Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou fazer o passo a passo desse barradinho feito nesse pano amarelo. Já tem vídeo no canal onde eu mostrei esse pano com a estampa dele e todos os detalhes desse barradinho. Quem não viu ainda o vídeo desse pano e quiser ver, eu vou deixar fixado o link do vídeo dele no primeiro comentário deste vídeo. Hoje eu vou fazer o passo a passo desse barradinho. E para fazer o passo a passo desse barradinho, o caseado tem que ser contado com múltiplo de 4 mais 5 espaços no início da carreira. Então, aqui no início, tem que começar contando 5 espaços. Aí vem contando de 4 em 4 espaços até o final do pano. Vou deixar também fixado no primeiro comentário a quantidade certa de caseado para fazer esse barradinho em qualquer tamanho de pano de prato. Esse barradinho, ele é feito com 4 carreiras, mas não ficou pequeno, ficou um tamanho bom. Vou utilizar para fazer a amostra dele. Uma linha da Anne na cor tangerina, com o tex 295, mas pode ser outro tipo de linha. Uma agulha 1.75. E um pano de amostra com o caseado com o espaço de 3 correntinhas, que já tem passo a passo dele no canal. Então, eu fiz 5 espaços aqui no início e mais 2 grupinhos de 4 espaços. Vou fazer 3 motivos. Fiz o caseado pelo lado da frente e vou virar atrás para começar a primeira carreira. Virei aqui atrás, já estou com a linha prendida aqui nesse ponto baixo aqui do canto do caseado. Venho no mesmo espaço e vou subir. Uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Faço a laçada e venho aqui nesse primeiro espaço e faço mais dois pontos altos. Então, eu fiquei com três pontos altos contando com as três correntinhas do início. Vou fazer duas correntinhas do espaço, mas aqui depende aqui da largura do espaço. Eu vou precisar de duas. Faço uma laçada, pulo o segundo espaço e no terceiro espaço eu vou fazer... Dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Então, eu fiquei com um lequinho, com quatro pontos altos, com duas correntinhas de separação. Faço duas correntinhas, uma laçada, pulo um espaço e no próximo eu faço os três pontos altos. Duas correntinhas, pulo um espaço e no próximo eu vou fazer o leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Duas correntinhas de espaço, pulo um espaço, no próximo eu vou fazer os três pontos altos. Duas correntinhas, pulo um espaço, pulo um espaço e no próximo eu vou fazer o leque. Vai ficando assim essa primeira carreira. Já estou chegando aqui no final da carreira, fiz o leque, faço duas correntinhas e nesse último espaço eu vou fazer os três pontos altos. Vou fazer dois pontos altos dentro do espaço. E vou fazer o terceiro em cima aqui do ponto baixo aqui do canto. Ficando assim essa primeira carreira. Aqui atrás. Vou virar na frente pra fazer a segunda carreira. Já virei aqui na frente, subo três correntinhas em cima do primeiro ponto alto, que equivale a um ponto alto. Em cima do segundo ponto alto eu faço um ponto alto. E em cima do terceiro eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas e aqui no leque eu vou fazer o leque. Faço dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Então, a primeira, a segunda e a terceira carreira são iguais. É só repetir. Fiz o leque, faço duas correntinhas e faço os três pontos altos. E as carreiras começam com três pontos altos e terminam. Então, eu cheguei aqui no final da carreira, fiz o leque e fiz ponto alto sobre ponto alto nos três pontos altos. Ficando assim a segunda carreira. Aqui na frente. Vou virar atrás pra fazer a terceira e penúltima carreira. Virei aqui atrás, subo três correntinhas em cima do primeiro ponto alto. No segundo ponto alto faço um ponto alto. E no leque faço duas correntinhas de espaço e no leque eu vou fazer o leque. Então, essa terceira é a repetição da primeira e da segunda carreira. Cheguei aqui no final da terceira e penúltima carreira que eu fiz aqui atrás. Vou virar na frente pra fazer a quarta carreira. E última carreira. Subo três correntinhas em cima do primeiro ponto alto. No segundo ponto alto, um ponto alto. No terceiro ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Aliás, não vou fazer duas correntinhas agora. Nessa quarta carreira não tem correntinha de espaço. Eu vou fazer duas laçadas e vou trabalhar com pontos altos duplos aqui dentro do leque. Então, eu fiz os três pontos altos, duas laçadas, venho no espaço do leque. Faço um ponto alto duplo, subo três correntinhas e aqui atrás do ponto alto duplo eu faço dois pontos altos. Com as três correntinhas do início eu fico com três pontos altos. Faço duas laçadas, volto no espaço, faço um ponto alto duplo, três correntinhas e dois pontos altos. Pegando por trás do ponto a laçada. Faço duas laçadas, volto no espaço e faço um ponto alto duplo, três correntinhas e dois pontos altos aqui atrás do ponto. Então, vai ficando assim. Faço duas laçadas e faço um ponto alto duplo sem os pontos altos. Então, eu fiquei com três pontos altos duplos com os pontos altos. E fiquei com o quarto ponto alto duplo e o último sem os pontos altos. Agora, sem fazer correntinhas, faço a laçada e venho em cima dos três pontos altos fazer ponto alto sobre ponto alto. Ficando assim esse primeiro motivo. Ele não fica pequeno, fica um tamanho bom na altura. E é bem econômico também esse barradinho. Então, eu fiz os três pontos altos, agora não faço correntinhas. Duas laçadas e vou repetir aqui dentro desse let. Três pontos altos duplos com os pontos altos. Fiz o ponto alto duplo, três correntinhas, dois pontos altos atrás do ponto. Fiz os três pontos altos duplos com os três pontos altos aqui em cima de cada ponto, pegando por trás. Já faço o quarto ponto alto duplo sem os pontos altos. Sem fazer correntinha, uma laçada e os três pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Ficando desse jeito os dois motivos. Agora, vou repetir aqui o terceiro que vai ser igual. Então, pessoal, eu já fiz aqui o último. Fiz os pontos altos duplos, os três com os pontos altos e o quarto sem os pontos altos. Sem fazer correntinhas, fiz os três pontos altos aqui do final. Ponto alto sobre ponto alto. Faço uma correntinha, vou cortar a linha para arrematar a carreira. Então, termina como começou. Com os três pontos altos e aqui os três pontos altos. Essa pontinha da linha é só esconder bem escondido por trás dos pontos. E ficaram assim os três motivos. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.